Novo Volkswagen Arteon 2019 será um cupê topo de linha da marca, considerado um gran turismo que entrega esportividade e um amplo espaço interno. Na motorização, na Europa ele possui duas opções a gasolina. O primeiro é um bloco 1.5 TSI de 150 cv e 25,4 kg de torque e o principal bloco que é o 2.0 Turbo TSI Formotion de até 280 cv e 35,6 kg de torque, associado a uma transmissão automática DSG de 7 velocidades. E opções a diesel, o bloco 2.0 TDI de 150 cv e 34,6 kg de torque, associado a uma transmissão manual de 6 marchas e o bloco 2.0 TDI Formotion de 190 cv e 40,7 kg de torque, associado a uma transmissão automática DSG de 7 velocidades. Na aceleração, o bloco mais potente, que é o 2.0 Turbo TSI, a gasolina, faz de 0 a 100 em apenas 5,6 segundos e possui a velocidade máxima de 250 km. O novo Arteon é construído sob a plataforma MQB, sendo maior do que o Passat. Ele possui 4,86 de comprimento, 1,87 de largura, 1,45 de altura, 2,83 de entre-eixos e um porta-malas de 563 litros. No design, ele traz um visual bem moderno e elegante. Na versão intermediária, a elegância, na dianteira, ele traz faróis em full LED com luz de diurnas e indicador dinâmicos, grade cromada e para-choque robusto. Na lateral, ele traz um teto baixo, moldura dos vidros cromadas, retrovisores com repetidores e setas e bonitas rodas de liga leve de até 19 polegadas. Na traseira, esse belo cupê traz spoiler traseiro, lanternas em LED com indicadores dinâmicos, nome Arteon em destaque na tampa do porta-malas, luzes de neblina e saída dupla de escape. Passando para o interior do Arteon, ele traz um acabamento premium com muito luxo e tecnologia a bordo. Nos principais itens, ele traz um painel Active Info Display de 12,3 polegadas, volante multifuncional revestido em couro, ar-condicionado digital de 3 zonas, chave presencial compartilha por botão, iluminação ambiente com várias cores, abertura do porta-malas por gestos, teto solar panorâmico, sistema de som premium da Ináudio, bancos revestidos em couro com memória, massagem, aquecimento e ventilação dos dianteiros e uma central multimídia com uma tela de 8 polegadas com reconhecimento de gestos e compatível com Android Auto e Apple CarPlay. Na segurança, ele é nota máxima, assim como todos os modelos atuais da marca. Ele traz câmeras de 360 graus, controle de cruzeiro adaptativo, sistema de alerta do motorista com detecção de fadiga, controle de tração e estabilidade, alerta de ponto cego, assistente de permanência em faixa, entre outros itens. Em relação aos preços, na Europa ele começa em 38.400 euros na versão de entrada e chega nos 42.650 euros na versão topo de linha e esportiva R-Line. Para o Brasil, o Arteon deve estar entre os 20 lançamentos que a Volkswagen pretende lançar no mercado brasileiro até 2020. E aí, o que vocês acharam do novo Volkswagen Arteon? Deixe sua opinião aqui nos comentários, dê seu like no vídeo para ajudar e se você não é inscrito no canal, se inscreva para não perder as novidades do mundo automotivo. E convido você que o canal está concorrendo ao High Speed Awards 2019, na categoria de melhor canal do YouTube. Quem quiser votar, o link está na descrição. Lembrando que a votação se encerra no dia 14 de março. Se inscreva no canal e se inscreva no canal. e se inscreva no canal.